Uma professora é arrancada do carro de um estacionamento de um colégio em Salvador. Uma professora do Colégio Estadual Rotar em Itapuã foi arrancada do seu carro por dois criminosos na noite de quinta-feira no estacionamento da unidade de ensino. O veículo foi levado, mas a polícia militar conseguiu recuperá-lo horas depois, na rua Nossa Senhora da Vitória. No vídeo, é possível ver também que a vítima foi arrancada do carro e jogada no chão. A cena de violência foi acompanhada por um guarda, que nada pôde fazer.